Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Gian Toseto, eu sou apresentador da série Filosofando e em primeiro lugar eu queria agradecer você pela sua audiência, pelo prestígio desse quadro novo aqui no canal do Professor Barone, queria agradecer você também que deixou o seu comentário, que você compartilha também esse conteúdo com os nossos amigos, com seus amigos, porque o nosso lema é dividir para multiplicar, dividir conhecimento para multiplicar resultados. Hoje eu estou diante da Biblioteca Central da Unicamp, uma das principais universidades do Brasil e da América Latina, mas nem tudo a gente pode aprender somente com a leitura de livros e nem tudo a gente aprende nos bancos das universidades e das faculdades. Para certas coisas conta muita experiência e você sair de casa para conhecer o mundo, conhecer os lugares. Por exemplo, quando você se interessa por investimentos em renda variável, logo você fica sabendo a respeito da importância da diversificação, dos reinvestimentos, dos aportes regulares e dos juros compostos, são termos que a princípio podem parecer complexos para entender, então a nossa função aqui é facilitar o entendimento das coisas e para isso eu vou propor para você me acompanhar numa pequena jornada que começa aqui na Unicamp. Nós ainda estamos pertinho da Unicamp, nas remediações da cidade universitária, distrito de Barão Geraldo em Campinas, e aqui nasce um córrego tão raso, tão estreito, que ele nem consta no mapa. Então, eu creio que eu posso batizar ele para a nossa história, é o córrego da esperança, porque muito do que a gente tem no começo da jornada dos investimentos é esperança, esperança de ter renda passiva e liberdade financeira no futuro. Então, no começo você compra cotas de um fundo imobiliário, vamos supor, um fundo imobiliário de shoppings, espera um mês e os primeiros rendimentos são na casa dos centavos, você fica perguntando o que eu vou fazer com esses centavos. A resposta é que você vai reinvestir esses centavos junto com a economia que você vai fazer trabalhando um mês. Então, você vai comprar cotas de um fundo imobiliário de lajes, por exemplo, e os recursos vão se somar. O córrego da esperança vai desaguar nesse riacho aqui, por exemplo, que já é um curso d'água mais forte, mais largo, um pouco mais profundo. Esse riacho tem o nome de Rio das Pedras, mas tecnicamente é um riacho. Ele já recebe água de outros córregos, então você já pode perceber o princípio da diversificação agindo na sua carteira. Vamos supor que a sua carteira é uma bacia de rios. Veja como aqui o cenário já está bem mais claro, você já percebeu a dinâmica e a importância de reinvestir os seus rendimentos, somando os fluxos de água, fluxo de renda e o riacho das pedras, ele deságua no ribeirão das Anhumas, aqui na divisa de Campinas com Paulínia. O ribeirão das Anhumas já é bem mais largo e para atravessar ele você molha suas canelas. E você vai lembrar que para atravessar o córrego da esperança bastava um pulo. Nesse ponto da história é como se nós tivéssemos comprado cotas de fundos de papéis, por exemplo, e isso se soma aos fundos de galpões, aos fundos de laje, aos fundos de shopping e eles vão se somando paulatinamente. Devagarzinho eles vão chegar lá. Chegamos aqui na Avenida José Paulino, pertinho do centro de Paulínia, estamos na ponte sobre o rio Atibaia. Esse rio recebe as águas do ribeirão das Anhumas, é um rio importante que abastece várias cidades da região. De forma comparativa, neste ponto da jornada do investidor, ele já consegue pagar boa parte das suas contas com a renda passiva. Mas o seu objetivo deve ser sempre reinvestir os seus proventos. Como vocês puderam perceber, a rotina de quem investe em bolsa de valores não é tão suave assim. Você tem solavancos também. Saímos de Paulínia e viemos para o município de Cosmópolis, onde correm as águas do rio Jaguari e onde a gente tem essa bela ponte de ferro por onde passava uma estrada de trem. O rio Jaguari nasce em Minas Gerais e corre em paralelo com o rio Atibaia. É como se você tivesse ações de empresas que pagam dividendos na sua carteira. O rio Atibaia vem com os fundos imobiliários e o rio Jaguari vem com as ações das transmissoras de energia, dos bancos, das seguradoras e assim por diante. Os pescadores aqui precisam prestar atenção nas corredeiras desse rio, pois elas são traiçoeiras. Da mesma forma, temos que prestar muita atenção em quais empresas podemos investir. E além de esperança, a gente tem que ter disciplina e paciência para seguir na estratégia e não sair dela. Na nossa breve viagem, avançamos mais um pouco. Agora estamos na divisa de Americana com Limeira, na junção do rio Jaguari com o rio Atibaia para formar o histórico rio Piracicaba. Este é um ponto simbólico na nossa história, quando você compreende a força dos juros compostos, quando você soma os recursos que vêm de fundos imobiliários com ações que pagam dividendos e após alguns anos reinvestindo todos os proventos, você tem um fluxo de renda, um fluxo de água na sua bacia dos rios tão grande que você pode dizer que encontrou a independência financeira. E a nossa história termina justamente na cidade de Piracicaba. Nós poderíamos seguir adiante? Sim! O investidor não precisa parar no estágio da independência financeira. Você está ouvindo a força dos juros compostos? Essa é a importância de você continuar reinvestindo todos os seus rendimentos que você recebe de fundos imobiliários e de ações que pagam dividendos, para você ter sempre mais força no seu fluxo de caixa seguinte. Vejam ali adiante que temos mais um contribuinte para o rio Piracicaba. Ele continua até desaguar no rio Tietê. O rio Tietê é super importante, ele corta todo o estado de São Paulo. Ele tem uma hidrovia. E o rio Tietê, por sua vez, ele desagua no rio Paraná. O rio Paraná consegue movimentar as turbinas da usina de Itaipu. Depois, quando o rio Paraná se encontra com o rio Uruguai, eles formam o rio da Prata. O rio da Prata fica entre Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. A foz dele é tão larga que pode ser vista da lua. A bacia do rio da Prata é tão diversificada e tão grande, que mesmo que faça seca numa região como São Paulo, por exemplo, não tem como o rio da Prata secar. É com esse objetivo que você tem que construir a sua carteira de investimentos, com uma boa diversificação geográfica, inclusive. Aqui nas margens do rio Piracicaba, nós temos o engenho central da cidade. Ele está parcialmente em ruínas, foi parcialmente reformado e se transformou num parque. O ruído do rio Piracicaba, somado com as imagens do engenho central, provoca um sentimento de nostalgia na gente. Como nós estamos em plena atividade, visitar esse lugar nos faz sentir superiores, pois esse lugar já teve o seu auge. Mas aí a gente lembra que esse lugar não é só uma imagem do passado, ele também é uma imagem do nosso futuro. Nós também entraremos em decadência um dia. Então, esse lugar nos transmite também uma mensagem para o presente. É no hoje que a gente vive. É no hoje que a gente pode trabalhar. É hoje que a gente pode empreender. É hoje que a gente pode investir. Portanto, não deixe para começar a investir depois. Depois pode ser tarde demais. Você já sabe que a jornada é longa e sinuosa, mas agora você sabe que não está mais sozinho. O episódio de hoje da série Filosofando foi baseado num capítulo do livro Cultivando Rendimentos, que eu tive o prazer e a honra de escrever pela Suno Vicente e que meu amigo Fábio Humbert, da editora CLA, teve a missão de revisar e editar para a versão impressa. No mais, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto